O dia que eu quase fui preso por jogar Free Fire Como é que é, rapaz? Pra poder dar contexto à história, mano, pra quem não sabe, aqui em Pochinoc tem essa casinha de madeira aqui E do lado dela tem essa casa aqui que muitas pessoas chamam de Casa do Teto Verde ou Casa Verde, como eu chamo pra poder ficar mais rápido Tá, mas como que eu quase fui preso com isso? Tá, bora voltar pra história Nessa época eu morava com os meus pais e a gente tinha uns vizinhos que tava fazendo churrasco lá no dia E pô, eu como todo jogador de Free Fire, sempre que eu tô no rush eu costumo me exaltar um pouco Falo mais alto, xingo, normal, pô, todo jogador de Free Fire faz isso Aí, beleza, eu tava lá com o meu squad jogando de boa E teve uma hora na partida que eu tava lá em Pochinoc naquela casinha de madeira Aí, beleza, eu tava nessa casinha de madeira aqui e do lado eu olho pra frente e vejo essa casa aqui e tinha dois squads lotando ela Tá, mas vocês não devem estar entendendo como que eu quase fui preso Se vocês se lembrarem, eu falei que meus vizinhos estavam fazendo churrasco Só que uma coisa que eu não mencionei é que a casa deles também era verde E foi aí que eu disse a bendita frase que quase me fez ir preso Mano, a Casa Verde tá cheia de cara, bora entrar metendo tiros Maluco, eu falei isso tão alto que do nada eu escutei o grito de uma mulher NOOOOO